Música 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 Minha pancha é uma Engraçada Um tubo veio hoje Que a uma foi lá na abelinha É? Eu fui lá na abelinha Pegar um tubo assim leitado Se encosta E ai me derrubou Eu nadei Eu nadei Depois Derrubou eu Derrubou a tua? Eu tenho a pancha Mas eu tenho que pegar Até lá na abelinha Bem na abelinha Eu tenho que pegar a pancha É? Foi uma Eu teve Foi uma função E Ai eu Chama meu amigo Aqui ele pegou um tubão assim Dava todo o melecado de Pegou um tubão assim No tubo ele achou Um tubalão Um tubarão? E também uma baleia E eu também Mas foi Foi lá naquele Toço lá Eu sabia que Olha o que é que eu tenho que ver Foi assim que eu vi um tubalão assim Fui lá Tava na abelinha Na onda? Tu viu isso? Não É verdade Eu caí Eu caí Caio se afundei Aí eu vi assim Mergulhando Tava na uma Em uma Em uma baleia Nossa Foi lá Foi lá que eu caí Aquela ponta Ele é uma Ponta E eu peguei Pontos Mas foi Foi lá que eu caí E como é que foi o cara que queria te tirar da onda hoje? Que? Quem que queria te tirar da onda hoje? Um cara maluco E o que que tu falou pra ele? Eu sou sulfito Aí eu fui Correndo Pra ele E Não sou sulfito Aí eu disse Aí ele disse Sou sulfito Mentira Tu disse que sou sulfito? Aí eu falei Que que tu falou? Ah Então Deixa o sulfato Paz aí